O Dia do Artesão, comemorado em 19 de março, foi tema do pronunciamento do vereador Samuel Salazar. Ele citou importantes artesões do Estado e destacou a necessidade de incentivar a arte local. O artesanato é um dos maiores patrimônios do povo pernambucano. E é inegável que se tornou, ao longo dos anos, um importante segmento de atividade econômica do Estado. Além de estabelecer forte característica cultural e grande ligação com o setor turístico. E destaco que devemos, todos nós aqui, parlamentares, nos unirmos para enfrentar os muitos desafios da política de promoção do artesanato. Tramita nesta casa o projeto de lei de autoria do nosso gabinete, o projeto de lei número 35 de 2019, que sugere como patrimônio cultural material do Recife o Parque das Estruturas do Dr. Francisco Brenan, localizado em frente ao Marco Zero. Lá existem mais de 91 obras do artista, já está tramitando nesta casa. E, desde já, eu peço o apoio de todos os colegas quando esse projeto chegar aqui para votação. Por fim, destaco que o ofício de artesão e a história do artesanato têm início no mundo com a própria história do homem, pois a necessidade de se produzir bens e utilidades e uso rotineiro e até mesmo adornos expressou a capacidade criativa e produtiva como forma de trabalho. Então, meus parabéns ao Dia do Artesão e a todos os artesãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.